Disseram que tinha ido embora? Eu fui, mas voltei. Eu fico muito contente. Mas quem é você? Por que você se tornou parte da minha vida? Todo dia eu penso em você, eu te vejo em qualquer lugar. Em toda parte. Isso tá errado? Te incomoda? Ah, eu adoro. Dá a sensação de que o tempo para. Mas eu preciso saber quem você é. É um sinal na minha vida? Meu destino? Meu futuro? O quê? O que acha de descobrirmos juntos? Quer? Você está em toda parte, até nos meus sonhos. Como eu faço para te ver de novo? Oi, oi, oi. Hoje é o meu dia de sorte. Não sabe a vontade que eu tinha de te ver. Eu tenho tanta coisa para conversar com você. Comigo acontece o mesmo. É mesmo? Sério, que bom te encontrar, porque eu estou ficando louca. Por quê? Porque desde o dia que eu dei aquele beijo em você, eu não pude deixar de pensar em você. Não foi? A questão é que eu não posso deixar de comparar o seu beijo com os beijos do Matias. Matias? Quem é o Matias? Matias, meu namorado. E você é um desconhecido. E não está certo o beijo de um desconhecido mexer tanto comigo e ainda me fazer vibrar dessa maneira. Mas o seu beijo também me fez vibrar. É sério? É. Mas os beijos do Matias não te fazem sentir isso? Não. Não? Não. Não, porque os beijos do Matias são doces, são lindos, mas não se comparam ao que o seu me provocou. O problema é que esse seu beijo me deixou marcada, sabe? Me marcou muito mesmo. Olha, o seu beijo é que me marcou. É sério? O seu beijo me marcou muito. É verdade? É. Eu acho que... Eu acho que nós temos que voltar a nos beijar. Não, 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 não. Isso não vai voltar a acontecer nunca mais. Por que não? Não vai acontecer. Temos que voltar a nos beijar para saber se esse beijo vai ser recordado para sempre. Quanto menos, menos, pero me enamorou. Foi um sonho. A única coisa real é essa sensação que o seu beijo me deixou. Eu senti o que nunca tinha sentido em toda a minha vida. Ai, meu Deus, o que eu faço? Tchau, 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 tchau.